Vamos fazer a leitura de um salmo então já para trazer a meditação para nós, salmo 95 e o versículo 1, salmo 95 verso 1, diz assim, é um convite para que possamos louvar o nome do Senhor. Versículo 1, versículo 1. Vinde, adoremos e prostrimo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Amém? Meus irmãos, este salmo é um exemplar assim dos salmos, desses 150 salmos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Vamos ler no livro, página 46, salmos, as canções mais belas de Israel. Diz assim, os salmos são o inário da Bíblia, até hoje utilizados por judeus e cristãos. Embora Davi tenha escrito 73 salmos, o restante foi preparado ao longo de um período de mil anos. Interessante, né? A Bíblia Sagrada, como ela não foi preparada assim, um grupo de gente se reunia, vamos fazer uma Bíblia e tal, nosso livro sagrado. Não, você vê algo que leva milênios. Olha, o Brasil tem 500 anos descoberto, a nossa cultura portuguesa, brasileira envolvida aqui. E a gente ainda está desenvolvendo, aprendendo, né? E pensa que é muita coisa. Imagina aí, mil anos e esses salmos sendo escritos, alguém guardando, tudo juntando, até que depois compilam todos estes salmos, 150 salmos no livro só. E salmos que se completam, não se contradizem, né? A Bíblia Sagrada não tem um texto, ah, esse texto foi escrito por Moisés, esse aqui já foi escrito por Davi. Não, esse já foi escrito pelo profeta Malaquias. Então, um contradiz o outro, porque foram aí centenas e centenas de anos de diferença. Não, a gente vê uma ligação, a gente vê uma complementação, a gente vê uma revelação progressiva de Deus ao homem. Vamos lá, nós vemos então a época de Moisés, por exemplo, que ele escreveu o salmo 90. Então, o único salmo escrito por Moisés é o salmo 90 e é um salmo bonito, viu? Fala sobre também a brevidade da vida do homem, como a vida do homem é passageira. O homem vive até 70, 80 anos e vai descrever isso. E o salmo 137, que é o retorno do exílio. Lembra do que é o exílio? O exílio babilônico é quando o povo de Deus, ele vai ser levado, exilado para a Babilônia. E aí, vai passar 70 anos na Babilônia até eles retornarem do exílio. Então, é um, do tempo que a gente está em Davi até acontecer o exílio, então, aí leva alguns séculos também, vão passar reis e reis e reis até chegar esse tempo do exílio. Até depois do exílio, quer dizer, mais 70 anos. Aí vem esse salmo, né, que eles vão descrevendo. Tem salmos escritos lá na, dentro do exílio também, né, e salmos escritos pós-exílio. E foi o salmo que o pastor, se não me engano, o pastor Salomão leu um desses salmos aqui hoje. Alguns salmos são nacionais, isto é, eles expressam a adoração ou lembrança pelas intervenções de Deus na história do povo de Israel. Então, são aqui descritos pelo escritor, é, nacionais. Então, são salmos que falam sobre a libertação do Egito, que falam sobre, né, Deus, quando ele levantou, chamou Abraão, que falam sobre a passagem do Mar Vermelho, sobre a entrada na Terra Prometida, as lutas que eles tiveram no meio do deserto. Então, você vai ver alguns desses salmos, que é, é destacando esse relacionamento de Deus com a nação. Deus e a nação de Israel. Por isso, irmãos, que, que nós como brasileiros também, inspirados também por essa cultura judaica, pela sua nação Israel, pela sua terra, literalmente a sua terra, né, não somente a nação no sentido de cultura do povo judeu, mas a sua terra também, tem aquele lugar que Deus lhes deu por herança, nós também podemos desenvolver essa, 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 esse relacionamento com Deus, o Deus e a nossa nação. E aí, declararmos história do relacionamento de Deus com o nosso povo, de avivamento, de início do Evangelho, de perseguições, de provisões, né, de crescimento da igreja, de avanço da igreja, da igreja de enviar missionários, né, de Deus proteger a nossa terra de tantos desastres. Então, a gente pode, muito bem, compor canções, é, é, dessa, dessa relação entre Deus e a nação. Alguém, talvez, aí, alguns, poucos, mas alguém possa pensar assim, ah, estão idolatrando o Brasil, é isso aqui, o louvor é só para adorar a Deus, e tal, tem uns assim, que tem um pensamento mais fechado. Mas, quando a gente olha para o que está escrito nos salmos, o povo de Deus sempre levando o nome, diz, é, o Deus de Israel. Por que a gente não pode dizer o Deus do Brasil? Você concorda comigo? Então, nós temos que, que buscar essa intimidade, não somente como indivíduos, não somente como igreja local, mas como nação, diga Brasil, o Senhor é o teu Deus, diga nação, louve o nome de Jesus. A Bíblia está escrita, cheio disso, e não somente ela fala acerca de Israel, quer dizer, está falando das nações, que todas as nações proclamem o nome do Senhor. Então, e nós temos poucas canções no nosso, no nosso vasto número de canções do brasileiro, da nossa história, sobre essa relação do Senhor com a nossa nação, com a nossa terra. Se você for olhar, tem poucas canções. Quando a gente vai buscar uma canção para cantar, dia do Brasil e tal, a gente, são quase as mesmas canções, né? Mas, existem algumas canções. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar. Uma das canções que a gente canta, só que essa é bem antiga, né? Bem antiga. Acho que está no cantor e no... Acho que está na arpa também, está não? Está aí? Acho que está na arpa nova também. Bem, outro também, outra forma, né? Que a gente vai ver alguns desses salmos, são os salmos, ao passo que outros são expressões pessoais de amor a Deus. Então, nós vamos ver os salmos pessoais. Tem os salmos nacionais, a nação toda ministrando, ou sendo ministrada por Deus, e tem os salmos individuais, da relação da pessoa com Deus, da relação da pessoa com os seus relacionamentos interpessoais, os outros, os inimigos, família, o templo e tal, de como ela se sente desse amor para Deus, né? Da tristeza que ela sente pelo pecado que cometeu, você vai ver isso no salmo 51, que é um salmo muito conhecido, que Davi vai falando sobre isso. A angústia pelas dificuldades que está passando, as perseguições que está enfrentando, e inclusive, você vai ver alguns salmos, que o salmista manifesta ira contra as outras pessoas. Senhor, arrebenta os dentes dos meus inimigos, Senhor, faz os meus inimigos, que eles caiam na cova, que eles mesmos abriram. Isso é uma manifestação pessoal, a ira pessoal, nesta oração, neste louvor, descrito pelo salmista, certo? A gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. O que torna salmos um livro importante para os cristãos, entretanto, é o fato de constantemente chamar a atenção para a grandeza, e o poder de Deus, e seu amor, e fidelidade para com o seu povo. Então, o salmo está sempre trazendo isso, que Deus é fiel, que Deus nos ama, que Deus se importa, que Deus se envolve, que a gente tem que clamar, que a gente tem que pedir. Então, Ele está sempre nos encorajando para um relacionamento pessoal com Deus. Vamos ver, então, algumas características importantes em salmos. Eu estou, desde o início do programa Oração Cai da Tarde, todo dia lendo um salmo aqui, quando eu estou fazendo o programa. Então, todo dia a gente está meditando num salmo diferente. Nós já estamos no salmo 123 hoje. Amanhã vai ser o salmo 124. Então, eu estou nessa leitura, devagarzinho, remoendo, estudando, lendo, e a gente vai percebendo a beleza dos salmos, e a importância da nossa caminhada. E o quanto a gente tem de ensinamento também. Inclusive, doutrina, de fé, de conhecimento de Deus também, nós vamos encontrar nos salmos. É um livro, realmente, tanto de louvor a Deus, mas um livro também de muito encorajamento para a gente, para a gente continuar firme, servindo o Senhor. Tá bom? Vamos ver algumas características, então, importantes em salmos. Ao ler salmos, é importante o leitor lembrar que se trata de, primeiro, o quê? Poesia. Aí está claro. a linguagem, as comparações, né? Está interessante porque, para a gente entender essa poesia também, claro que a Bíblia, numa versão de linguagem mais atual possível, nos ajuda a gente a entender um pouco mais as comparações, né? As metáforas que eles vão fazendo, o jogo de palavras. mas, mesmo assim, né? Mesmo assim, inclusive o Asno estava nos salmos, acho que era em Cantares, né? Acho que ele estava lendo Cantares, e aí, aí o texto dizia, né? A beleza, comparando a mulher, a beleza, uma excelência, a beleza, com as cabras, as cabras e tal, aí ele começou a rir, mãe, olha só, comparando a mulher com a cabra e tal, então, primeiro, você nem conhece essa cabra, né? para poder dizer, porque tem aquelas cabras, né? Rainhas, como é que tem o nome que dá para, aqueles animais tão potentosos, assim, né? E aí ele faz a comparação e tal, então, para nós hoje, aquilo é meio que escandaloso, né? Outro texto lá de Cantares, o noivo está dizendo para a noiva, as éguas de Faraó te comparam, amada minha. Você foi dizer isso para a sua mulher, recebeu um tapa dela, você está me chamando de égua, né? Então, o Rafael é um B.O., né? É verdade. Então, mas entender essa poesia, que estão descritas no Salmo, e aí para a gente entender mais profundo, a gente vai precisar estudar muitas vezes a geografia, né? Para entender quando ele fala do Meguido, né? Fala do De Gebe, uma área desértica, aí quando chove ficavam fontes de águas, entendeu? Para entender sobre o Monte Hermon, que é frio, que tem neve lá em cima, aí no período de verão aquela neve, ela desgela, e aí vai ver um rio, Rio Jordão, e vai descendo, até chegar no Maboto, uma região bem baixa, bem seca, bem árida, Jerusalém que vai subindo a 800 metros, acima do nível do mar, aí já é frio, já é outra temperatura, já é um outro clima, então você, quando você vai compreendendo, geografia, as árvores, as plantas, as flores, os frutos, a relação de Israel com essa terra, com essa cultura da plantação, os períodos, as chuvas, os períodos das chuvas, as chuvas de seróide, as chuvas, as primeiras chuvas, as últimas chuvas, o inverno, esse amor com a terra, os muros, as cidades muradas, os portões, as casas, então quando você compreende, estuda mais a cultura, você vai compreender melhor as poesias do salvo, por isso aí vem o estudo, não é somente uma leitura reflexiva, introspectiva, mas agora estudar para compreender em toda essa dimensão, então tem muita, muita coisa para a gente aprender, então se é poesia, portanto trata-se de um texto repleto de imagens e metáforas, e por esse motivo, nem tudo deve ser interpretado literalmente nos salmos, então nem tudo é literal, isso, à medida que você vai lendo, você vai poder descrever, vai poder entender, segunda característica desses salmos, louvores, então são canções, o título do livro em hebraico é Terrilim, Terrilim, que significa canções de louvor, esse é o título em hebraico, certo? Em hebraico, enfatizando que se trata de um conjunto, é como se a gente dissesse um inário, nós não temos um inário aqui que a gente utiliza, qual é o nome do nosso inário? Arpa Cristã, Arpa Cristã, então é como se a gente pegasse um inário da Arpa Cristã, e a gente tivesse inserido dentro da Bíblia, embora muitas Bíblias já vêm com a Arpa Cristã, mas a Arpa Cristã não é um livro sagrado, não está entre os 106 livros, então ela é um inário de canções, então os sacerdotes, os escribas, eles ao longo dos anos foram juntando esses livros sagrados, esses rolos sagrados, até que eles fizeram, formaram o Antigo Testamento, aí os estudiosos, os rabinos judaicos, e incluíram essas 150 canções, esse inário de louvor a Deus, então sempre que você vê, é um salmo, você pode estar lendo aqui uma canção, nós estamos lendo a letra de uma canção, então, enfatizando que é um conjunto de canções para serem cantadas, ou seja, cânticos de louvor a Deus por quem ele é, o que ele representa, e pelo que ele realizou, a palavra salmos, de onde vem a palavra salmos? Ela provém do título do livro na Bíblia, na Bíblia grega, então quando foi feita a tradução, para a Bíblia grega, quando foi feita a septuaginta, então muitos nomes, foram colocados diferentes, do que estão, dos nomes dos livros, do que estão na Bíblia hebraica, aí vem o nome salmos, aí já é uma influência grega, que significa salmos, significa música tocada, por instrumentos, certo? Quando a gente fala assim, nós vamos salmodear, então ele vai pegar um instrumento, e vai, e a gente vai começar a cantar louvores a Deus, estamos salmodeando. Terceira característica do livro de salmos, é orações, também nós vamos encontrar nela, não somente canções, mas nós vamos encontrar orações escritas, orações escritas, não é muito um costume do povo evangélico, do que dos cristãos evangélicos, de escrever orações, mas isso é um erro, porque alguém poderia talvez no passado pensar, que isso era coisa de fazer uma reza e tal, isso é um erro, a oração pode, você pode escrever orações tranquilamente, e você pode depois ler aquela oração para Deus em louvor, por quê? Porque justamente salmos, nós vamos ver orações escritas aqui, na verdade você escrever orações, é trabalhar o intelecto, intelecto naquilo que você quer apresentar um pedido a Deus, é escrever como num diário de oração também, apresentar o seu pedido de oração, a gente faz muitas dessas orações, por exemplo, num caderno, nós temos um livro de oração, sempre a gente retorna a ele para escrever pedidos de oração na Semana Profética, e ele tem vários textos, pessoas apresentando um pedido de oração, é como um salmo da Bíblia Sagrada, você pode desenvolver, essa habilidade de escrever orações para Deus, talvez você não seja muito bom de passar aquele tempo, de joelhos dobrados, e olhos fechados, orando e tal, mas talvez você seja bom em escrever, e aí derramar seu coração naquela escrita, e aí marca um tempo e um período da sua vida, né? Vamos ler o texto, diz, palavras dirigidas a Deus, e não palavras ditas por Deus, então isso é interessante, você vai ver que tem salmos, que são orações, quer dizer, é o homem declarando para Deus, é o pedido de um indivíduo, de um homem apresentando ao Senhor, nas suas orações, nesse sentido, embora expressem sentimentos do autor, por exemplo, no salmo 3, e no versículo 7, vamos ler esse salmo, porque eu acho interessante também a gente ver o contexto, salmo no começo, salmo 3, vamos ver no versículo 7 mesmo, já dá para a gente ter ideia, não, vamos ver no versículo 6, não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim, de todos os lados, então você vê um salmista orando, e declarando o que está acontecendo, uma batalha de gente, vindo contra ele, para matá-lo, gente queria tirar Davi do trono, gente queria perseguir, no caso aqui, era Abissalão, que estava perseguindo seu filho, um exército com Abissalão, perseguindo Davi, ele diz, não tenho medo de milhares do povo, que tomam posições contra mim, de todos os lados, é como os cristãos que estão hoje, lá enfrentando o Talibã, aí no versículo 7, ele diz, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois fere nos queixos, a todos os meus inimigos, e aos ímpios, quebram os dentes deles, você entende aqui, a colocação, não é orar por um amigo do trabalho, que está lá chateando, pegando o seu pé, Senhor vai lá, derruba ele, corta o dente dele, meu Deus, e tal, humilha, e tal, humilha Satanás, não, olha a situação, é a situação de, que alguém está vindo para matá-lo, de alguém está vindo contra ele, tem uma guerra, é uma batalha, e nessa oração, ele está aprescendo, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos, eles estão vindo contra mim, contra armas, eles vão destruir a minha, minha família, Senhor, age contra eles, use o teu exército contra eles, Senhor, mas tu é pecado orar assim? Eu creio que não, está aqui na Bíblia, você tem liberdade, derramar-se diante do Senhor, inclusive, de apresentar ao Senhor, a sua ira, Senhor, todo esse jeito, Senhor, meu desejo é esse, você abrir seu coração, você não tem que ter medo, de se mostrar ao Senhor, como você é, porque afinal, Ele já sabe como você é, e oração, então, é derramar seu coração, diante dele, o importante é que no final, você diga, Senhor, eu exagerei aqui, Senhor, me perdoa, Senhor, se o que eu estou pedindo, não está na tua vontade, então não faz, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas eu quero abrir meu coração para ti, esta é uma maneira, irmãos, inclusive, terapêutica, a oração é terapêutica, é você pôr para fora o incômodo, a dor, a ferida, a mágoa com alguém, às vezes, conta para todo mundo, mas não tem coragem de dobrar o joelho e contar para Jesus, fala para todo mundo da sua vida, mas não fala para Jesus, expõe nas redes sociais, mas nunca chegou para Jesus, Jesus, isso, 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 primeiro conta, conta para Jesus, aonde é a tua dor, Ele te ajuda a carregar a cruz, com insistência a hora, que tu vai vencer, o que tu precisas, conta para Jesus, diz mais o texto, o leitor deve, portanto, cuidar, para não confundir as duas coisas, por outro lado, essa maneira de expressão, revela que as pessoas, têm liberdade, para se apresentar de Deus, com absoluta honestidade, em suas orações, eu falei, e, quarta característica dos salmos, nós vimos aqui, poesia, louvores, orações, e, profecia, mas só também algumas vezes, ele ressalta aqui, alguns salmos, apontam, diretamente, para Jesus, ou foram citados, por eles, vamos ver aí, salmo 22, e o verso primeiro, quer dizer, quando, o salmista, escreveu esse salmo, talvez ele não tinha nem noção, de que ele estava, falando, uma, uma profecia, mas, lá na frente, a gente vai ver, nas descrições, do novo testamento, que aquele salmo, era uma profecia, do que ia acontecer com Jesus, então, olha só, salmo 22, verso primeiro, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes, quem foi que, fez essa declaração, desse mesmo jeito, Jesus, será que Jesus fez, só para imitar, não, esse clamor, que está aqui, era uma profecia, do que ia acontecer, mil anos depois, com Jesus, lá, na cruz do calvário, o seu clamor, no salmo 110, e no versículo primeiro, outro salmo, que vamos ver aqui, outro versículo, sagrado, sobre, essa área profética, salmo 110, e o verso primeiro, diz assim, disse o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te, a minha direita, até que eu ponho, os teus inimigos, debaixo, dos teus pés, esse versículo, o próprio Jesus Cristo, vai utilizar, para falar, aos estudiosos, os rabinos, que Davi, está falando, para um Senhor, ele disse, o Senhor, ao seu Senhor, né, então, ele está falando, de que, Davi, está reconhecendo, que existe, um Senhor, maior, do que ele, alguém, maior, do que ele, e, por aí vai, que mais, salmo 118, e o versículo, 22, diz, a pedra, que os construtores, rejeitaram, essa, veio a ser, a principal, pedra, angular, quem é, essa pedra, que os construtores, rejeitaram, Cristo, vai usar, esse texto, também, quem é, a pedra, fundamental, Jesus, né, e ele, veio a ser, a pedra, a pedra, angular, a pedra, a principal, da construção, quem? Jesus, então, ele está falando, sobre quem? Jesus, ele está, expressando, quem é, essa rocha, essa pedra viva, é Jesus, então, o novo testamento, registra, para você ter ideia, 116, citações, de salmos, tornando, o livro, mais citado, do antigo testamento, no novo testamento, para aqueles, que gostam, diz assim, não, esqueça, o antigo testamento, nós estamos na graça, então, o importante para o crente, é o novo testamento, você está, redondamente, enganado, porque tem, 116, versículos, só, do livro, de salmos, sendo citados, para comprovar, algo, para, reafirmar, a ideia, para, é, firmar, uma doutrina, para, trazer, o ensino, quer dizer, isso é uma ligação, do novo, com o antigo testamento, está claro isso? Então, nós temos que, tanto valorizar o novo, quanto, o antigo testamento, a bíblia, a palavra de Deus, até para entendermos, a profundidade, do novo testamento, o peso do novo testamento, você precisa, entender, as figuras, as metáforas, os projetos, os ritos, que estão, no antigo testamento, claramente, João vai dizer, eis o cordeiro, de Deus, que tira o pecado, do mundo, cordeiro, de Deus, o que ele está querendo dizer, com isso, um cordeiro, né, está querendo dizer, que é um animal dócil, né, está querendo dizer, que é um, não sei, não, é que o cordeiro, era feito, um sacrifício, iria ser morto, um cordeiro inocente, morria no lugar, daquele que apresentava, o sacrifício, Jesus era o cordeiro, de Deus, ele estava dizendo, eis aí aquele, que será o sacrifício, de Deus, apresentado, como holocausto, e ele vai morrer, pelos nossos pecados, porque ele é inocente, ele não tem pecado, então, quando você entende, o antigo, compreende, as figuras, as metáforas, os ritos do antigo, você compreende, o novo testamento, cada palavra, com mais peso, com mais, valor, tudo que foi ensinado, está claro isso irmãos? Vamos continuar, alguns salmos, está vendo aqui a figura, dos muros, aí tem uma figura, uma foto, que tem, a muralha, e aí que tem a porta de entrada, em Jerusalém, então vamos lá, alguns salmos, como os chamados, cânticos de homagem, que eu fiz a leitura hoje também, são salmos de 120, ao salmo 134, eles foram escritos, para serem cantados, pelos peregrinos, durante suas viagens, a Jerusalém, ao passo, que os salmos de Halel, que são salmos de louvor, que vai do 113, ao 118, eram cantados, durante as festas, da páscoa, né, as semanas, as festas das semanas, também chamadas de Pentecostes, festas de tabernáculos, festas de dedicação, e lua nova, salmos, então nós vemos aqui, mais duas, duas informações importantes, quando você, ler os salmos, se lá em cima, tem dizendo assim, cânticos de homagem, ou romaria, ou procissão, não sei qual é, o que vai aparecer, na versão da sua bíblia, o que que ele está dizendo, esse, aí para você, internalizar, aquelas, aquela letra, é uma, é uma composição musical, é uma música, e aí, os judeus cantavam, quando eles iam, das suas cidades, em direção a Jerusalém, então nós vemos o mapa, todo de Israel, e aí, tinha as festas das semanas, tinha, apresentar sacrifício, no templo, e tal, e eles saiam com suas famílias, lembra de Jesus, os 12 anos, com Maria e com José, indo para Jerusalém, Jesus sentado, no meio dos doutores, na volta, você não vê que Maria e José, três dias depois só, é que vão perceber, se dar conta, que Jesus não está com eles, como pode isso, a família não era tão grande assim, é porque, eles iam em grupos, em grandes grupos, se eles saíam de Nazaré, ele não ia sozinho, em grandes grupos, justamente para uns ajudar os outros, porque eles tinham filhos menores, levando os animais, levando os animais, a serem sacrificados, levando os recursos, alimentos, as barraques, porque, era uma viagem de dias, eles tinham que parar, tinham que acampar, e tinham que ir subindo juntos, e tinha segurança, também garantida, quando eles andavam em grandes grupos, por isso, Maria e José, perderam Jesus, porque pensavam, que ele estava com os, com os sobrinhos, com os primos e tal, e ele não estava, tiveram que voltar para Jerusalém, encontraram Jesus lá, então estes salmos, eram cantados, por estes grupos, indo a pé, para ir a Jerusalém, vocês aqui, não tem experiências, nisso, mas, eu tive experiência, quando criança, da gente sair em grupos, para ir para a igreja, então a gente se reunia na igreja, vamos, vamos para a festa, de aniversário da igreja, lá em Campos Belos, aí nós morávamos em caridade, aí, não ia a pé, graças a Deus, tinha algum carro, encontrava algum carro, entrar todo mundo dentro do carro, naquele tempo, podia botar 20 pessoas dentro do carro, 20 pessoas dentro do carro, aquela caravana, lotada, até chegar lá na igreja, o que a gente fazia? Só cantava louvores, ia cantando louvores, puxava outro louvão, puxava outro louvão, puxava, então, era esse clima, você preparando o coração, os cânticos de homagem, para chegar lá, no lugar de adoração a Deus, era assim que a gente atravessava, o que a gente fazia, algumas vezes, nós íamos para um lugar, chamado Nambi, que ficava lá, uma légua, de caridade, mais de 7 quilômetros, duas lego, 14 quilômetros, lá de caridade, e eu ia com meu pai, condicionando nós dois, e a gente ia de bicicleta, bicicleta, e às vezes, ele ia de bicicleta, ele ia toda a bicicletazinha, ia cantando louvão, conversando suas coisas de Deus, eu me lembro de uma vez, que nós fomos a pé, com um grupo bem grande de irmãos, da igreja, pai, me lembro de nós fomos a pé, e vinha nesse clima, porque era o dia de lua cheia, ia de lua cheia, porque iluminava o caminho, nesse lugarzinho, nem energia elétrica tinha, o culto era feito com Lampião, era feito na base do Lampião, e era um casal somente convertido, que tinha lá, hoje, graças a Deus, nesse local, como é importante pregar o evangelho, tem já hoje, acho que duas igrejas estabelecidas, nesse distritozinho de caridade, porque o evangelho foi pregado ali, anunciado, então, era esse clima de adoração, quem foi com a gente, com o Explorer, viu os jovens lá, cantando, dançando, com os instrumentos, com a bandinha, e chovendo, e eles cantando, e balançando, onde eles cantando, orando ao Senhor, esses cânticos de louvor ao nosso Deus, e os cânticos de louvor, das próprias festas, que combinavam com cada festa também, né, a poesia dos salmos, próximo ponto, a primeira vista, os salmos, não parecem poesia, entretanto, isso se deve ao fato, de a poesia hebraica, funcionar de maneira diferente, pois ela não utiliza a rima, e a métrica, como a gente está acostumado, com poesia, que inclusive, está fora de moda, das nossas, dos interesses, do nosso povo, em relação, à cultura, a poesia, ela, fica muito encostada, não é como, no tempo passado, que onde havia muitas, declamações, inclusive, dentro das igrejas, né, muitas, as pessoas escreviam, concurso de poesias, na escola, se estudava poesia, se ensinava a escrever, uma poesia e tal, hoje, está mais, mais difícil, apesar de, enquanto é meu filho, fazer, escrever as poesias, lá no Agape, ele trabalha, essa questão poética, essa questão, da literatura, muito bom, e ele é bom de escrever, viu, mas é bom de escrever, de fazer a poesia, e, mas assim, a nossa poesia, ela, geralmente, é uma poesia, bem quadradinha, né, a métrica, zinha, o tamanho da linha, os versos, a poesia, bem redondinha, combinando, um com o outro e tal, para fechar o verso, e a gente fica, e aquilo soa bem aos ouvidos, mostra logo de primeira cara, que é poesia, assim como eu escrevi o meu livro, Saudades do Éden, eu não escrevi um livro, dessa, da poesia desse tipo, dentro de uma métrica, dentro de uma combinação de rima, apesar de, de vez em quando, ter alguma rima, apesar de, de vez em quando, ter alguma métrica, mas essa não é a ideia, a ideia é muito mais, dentro desse contexto hebraico, onde é muito mais livre, e se trabalha muito mais, o conceito, dessa, dos jogos de palavras, trabalhar o jogo de palavras, trabalhar a ideia, por trás das palavras, essa combinação, então, por aí, é também a poesia, que você vê, nos salmos, você não vê combinado, não vê rimas, não vê rimas, nem vê muitas vezes, dentro de uma métrica, a maioria não tem essa métrica, então, ele vai usar jogos de palavras, ele vai usar umas aliterações também, que, quando traduz, você perde isso, quando você traduz, do hebraico, fica muito difícil, traduzir, e manter, uma, aquele, aquele jogo de palavras, pegar uma palavra, mesma palavra, uma palavra parecida, e põe ali, você olha, eu não sei se vocês gostam disso, mas eu gosto muito disso aí, gosto de observar o jogo das palavras, a colocação, e tal, e tal, e ver esse sentido, e, e achar beleza nisso, isso não pode ser uma coisa só de, de gente intelectual, de ato nível, não, isso tem, nós temos que buscar ter prazer nisso, nessa beleza literária, por quê? Porque se está na Bíblia, tem alguma coisa boa para nós, porque se, olha, quando Deus, nos dá a Bíblia Sagrada, ele não só se preocupa com o conteúdo, ele não só se preocupa com a mensagem de salvação, é desse jeito, ponto tal, porque senão a gente tinha feito um livro de pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, artigo 5, você já viu uma leitura do, vamos ler a Constituição Brasileira, quem já leu todo o livro da Constituição Brasileira aqui? Só o David, Aleph tu leu? Lembra? Então, Aleph, por quê? Por causa da escola, por causa da faculdade, mas ninguém pega, e todos nós deveríamos conhecer a Constituição, como a gente sabe da Bíblia, mas a Bíblia não foi escrita como a Constituição, é sacal você ler o livro da Constituição Brasileira, terrível, né? Então, na Bíblia, você vai ter as histórias, você vai ter os romances, você vai ter poesia, né? Livros poéticos, você vai ter histórias de guerra, de heróis, dos reis, você vai ter palavras proféticas, você vai ter os evangelhos, as histórias, as doutrinas, vai ter livro do futuro, então, você tem vários modelos, várias formas de escritas, e de interesse dos seus leitores, e uma das formas que a gente vê, é essa beleza na forma, a forma da escrita, na forma, até das profecias sendo colocadas, verdadeiras, então, quando você estiver lendo, assim, um salmo, praticamente um salmo, cantares, eclesiastes, provérbios, então, procure perceber nele, esses jogos de palavra, essa, essa, ensinar verdades, dentro de uma beleza poética, uma beleza escrita, então, você vai encontrar, quer dizer, você vai, não somente aprender a verdade, mas você vai, se deliciar, com a sabedoria, deliciar com o conhecimento, é gostoso, viu, buscar isso, encontrar isso, na Bíblia Sagrada, não é coisa de nerd, não, é, se Deus, se Deus colocou lá, esses tesouros, é porque ele deseja, que a gente também, encontre sabor, e sabedoria, tem acróstico, você já sabia, você sabia que tem salmos acrósticos, o que que são acrósticos? é quando você faz aquele texto, sempre utilizando, né, uma sequência de letras, né, ou, ou uma palavra, ou, por exemplo, a primeira, aí, o acróstico dele é, começa, o, o, a linha, com a primeira letra, aí, do alfabeto, depois a segunda letra, depois a terceira letra, depois a quarta letra, aí você vai ver, olha que beleza, você fazer verdades espirituais, dentro de uma beleza poética, de uma beleza da escrita, né, como Deus usa isso, e, inclusive, a beleza do, do próprio hebraico, também, que é uma língua linda, outro elemento importante, é o paralelismo, olha aí, isso aqui vai ser mais fácil, a gente encontrar, em que uma ideia expressada, em uma linha, ela é reformulada, na linha seguinte, ou ecoando, aquela primeira ideia, né, ou contrastando, fazendo aí um contraste, do que foi dito, na primeira vez, ou ainda, complementando, o pensamento anterior, por exemplo, olha o exemplo aí, o Salmo 8, versículo 3, até o versículo 4, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas, que estabeleceste, olha a escrita, a escrita poética, né, a métrica aqui, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites, então você percebe, que só pela forma, que está escrito, né, o que você percebe aqui, que isso é um texto, que tem uma poética nele, a busca da bandinha, né, muito bem, o poeta ali, hoje, você vai perceber, outros textos, que não são dos livros poéticos, escritos assim, também, às vezes, sabe aonde, nos profetas, você vai ver, algumas profecias, descritas assim, é como se o próprio Deus, estivesse falando, uma poesia, ou descrevendo, uma canção de amor, ali, nas profecias, você vai encontrar, quando você vir, essa, essa, essa descrição, dos textos cortados assim, sem ser ele, né, quadradinho daquele jeito, que tem o restante dos textos históricos, é porque você está vendo ali, uma escrita de forma, poética, vamos ver então, observar os paralelos, só nesse texto aí, primeiro ele diz, ó, que contemplem, quando contempla os teus céus, teus céus, no, no texto seguinte, na parte seguinte, ele vai falar de que? A lua e as estrelas, quer dizer, a lua e as estrelas, complementando, a primeira, a primeira linha, contempla os teus céus, complementando a terceira linha, a lua e as estrelas, aí ele fala na segunda linha, obra dos teus dedos, aí na quarta linha, o que que ele fala? que estabelecês, então ele está fazendo aqui um paralelismo, na, na, na quinta linha ele diz, que é o homem, na linha seguinte ele fala, e o filho do homem, depois ele fala, na quinta linha, que dele te lembres, e aí, o filho do homem, que o visites, então, é um jogo de palavras, verdades escritas, verdades eternas, dentro de uma beleza poética, vocês vão sair daqui, mais apaixonados aqui hoje, mais, intelectuais aí, mais doido por poesia, vamos ver, vamos começar a voltar a ler os textos, na verdade, o salmo inteiro inicia, e termina com paralelos idênticos, né, desse modo, enfatizando sua verdade e importância, o leitor deve procurar esses paralelos, uma vez que eles ajudam a entender os assuntos, que o autor considerava importantes, é o que você vai ver, olha que figura interessante embaixo, essa imagem, que é de uma, de um momento de louvor, momento de música, de salmos, entre o povo judeu, que estão, eles estão fazendo aqui um culto ao senhor, estão celebrando com canções, então, você vai ver que, nessa canção, nesse momento, tem palmas, geralmente tem palmas, geralmente as canções são animadas, tem instrumentos de corda, tem instrumentos de percussão, tem gritos, tem muito grito, tem danças, tem danças, dão as mãos, fazem um ciclo, e vão lá, aí vão para o meio do ciclo, e voltam, é mais ou menos assim, o ritmo que eles cantam lá, não é? É? E a vé chama, chama, é lindo ver, eu vi uma dessas, quando eu estive em Israel, eu vi lá, um barbite desse acontecendo, eles gritavam, os velhinhos, aí o menino ia lá, 12 anos, o menino lá, aí abria o rolo assim, aí fazia a leitura de um texto sagrado, aí quando terminava de ler, aí, eles gritavam, eles dançavam, e a mulher, e os gritos lá, maravilhoso, vendo aqueles velhinhos cantando, dançando na presença de Deus, e às vezes vê um jovem aqui, andava assim, e diz assim, para morrer, meu Deus do céu, tem condição de levantar, e cantar um hino para o Senhor, Jesus, acorda irmão, louva o Senhor com alegria, você sabia que, não é opção sua não, louvar o Senhor com alegria? Porque nos salmos, é só ordenando, e foi o que a gente leu hoje, vinde, cantemos, e adoremos, celebremos o rochedo da nossa salvação, então você tem que aprender a celebrar, vamos dar viva de júbilo, dar viva de júbilo irmão, dar um glória a Deus alto, louva o Senhor, alguns instrumentos musicais, a música tinha um papel importante na adoração, os músicos improvisavam a partir de uma melodia básica, e em vez de tocar em harmonia, tocavam todos os instrumentos ao mesmo tempo, não é? Parecia a banda que tocava na minha igreja quando era menina, cada um tocava o seu instrumento, aumentava o som mais alto do que o outro, e desembestava, não tinha que parar assim mais, e cada um, não tinha uma harmonia musical de banda, então, tem essa liberdade, tem essa característica de cada um tocar o seu instrumento, tem os instrumentos de corda, aqui nós temos o caso aqui o violão, a guitarra, o contrabaixo, são instrumentos de corda, tem essas cordas musicais, a lira, por exemplo, é um instrumento pequeno de oito ou dez cordas, fácil carregar, e a harpa, ela possuía de dez a vinte cordas, que é muito conhecida a harpa, que a gente tem um personagem na Bíblia, que é o destaque, que é Davi, Davi tocava a sua harpa, e aquele som lindo, o som da harpa, queria conhecer alguém, conhece não, toque a harpa aqui em Fortaleza, um dia a gente podia chamar alguém com a harpa, para tocar aqui, a gente louvar o Senhor, é muito lindo, ambos eram tocados por Davi, Davi tanto tocava a lira, quanto tocava a harpa, e também utilizado pelos levitas, durante o culto no templo, e foi Davi que incorporou, esses cânticos, os músicos, cantaram e louvaram, ao Senhor no tabernáculo, no templo, que os instrumentos de percussão, tem gente que não gosta de percussão, porque associa os instrumentos de percussão, com as religiões africanas, candomblé, pumba e tudo mais, mas os instrumentos de percussão, estão na Bíblia, são instrumentos de louvor a Deus, você sabia que durante muitos anos, a bateria, ela foi rejeitada dentro dos tempos, aqui no ocidente, foi rejeitada, porque era um instrumento, não sei o que, de festa, mundano e tal, muita gente não aceitava a bateria, dentro dos cultos, dentro dos tempos, você passou por isso pai, não foi? Seu tempo também foi? Qual foi a primeira igreja que o senhor foi, que tinha bateria? Lembra? Primeiro culto, o senhor deve dizer, rapaz, ou igreja desviada? Então, aí, engraçado aqui, tem alguns que rejeitam a bateria, como está ali, a bateria, só que eles têm banda de música, aí a banda de música da igreja, tem todos os instrumentos, né? Trompete, sax, tem piano, e tem todos os instrumentos que tem na bateria, separados, cada um toca um, mas assim, a bateria, não tem o conto, aí tem um prato, as vezes nós somos, as vezes olha para nós, tem muita paciência com a gente, né irmão? Misericórdia. Ah, assim, quando tinha um aquário, muito sim, irmão, que rejeitava demais, agora com o aquário, graças a Deus, né? É a canção do Tiaguinho, não é? Eu quis era ser um peixe, e a gente entra ali dentro, fica naquele aquário, e aí se aproveita, graças a Deus pelo aquário, Glória a Deus. Você sabia, por exemplo, que o violão, não era um instrumento bem visto no Brasil? No Rio de Janeiro, ele era um instrumento de malandro, os boêmios, então quem tocava violão, era aquelas boemia, aqueles malandro, bom malandro, carioca, aquelas coisas, então ele não era bem visto pela sociedade, então quanto mais a gente está dentro de um tempo, para louvar o sininho com violão, e olha só a beleza do violão, o som do violão, o instrumento prático, que você utilizar em todo canto, para tocar, mais fácil de você aprender também musicalmente, então graças a Deus, que esses preconceitos, esses conceitos errados, não é preconceito, esses conceitos errados, foram sendo destruídos no meio do povo cristão, por que irmãos? Porque a Bíblia é sagrada, o instrumento, a lira é como um violão, o violão tem seis cordas, a lira tem oito, tem dez cordas, quer dizer, é um instrumento de cordas também, aperfeiçoado, sinta bem, então aqui nós vamos ver uma ordem, nos salmos, canta ao Senhor, com símbolos, canta ao Senhor, com instrumentos de corda, canta ao Senhor, com instrumentos altos sonantes, então você vê, com tambores, louva ao Senhor, uma ordem dentro dos salmos, para nós louvarmos ao Senhor, o problema é que muitas vezes, o conceito errado, o preconceito, o ensino errôneo, é maior do que o que, meu irmão, olha o que está escrito aqui na Bíblia, não, 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 está na Bíblia, obedeça a palavra de Deus, nós temos que estar sempre abertos, irmãos, para recebermos da palavra de Deus, nós temos o tamborim, que era um instrumento fabricado, com pele de animal, esticada, ao redor de um aro de madeira, olha aí, olha os tamborins ali, na bateria, o símbolo, era composto por um par de pratos rasos, fabricados em metal, cujo som era produzido, batendo um contra o outro, está lá os pratos, não estão batendo mais um contra o outro, mas estão lá, tem três pratos ali, se bem que tem o, o chimbal, chimbal, que, chama o nome? Hi-Hat, cheguei focado isso aí, não conhecia não, é o drone, James Drone, e tinha um cistro, o cistro eu não conheci, não, a primeira vez que eu vejo, que era fabricado a partir de três ou quatro varas de metal, onde discos móveis, retiniam conforme o instrumento era chacoalhado, olha aí, panderola, é verdade, parecido aqui, esse que está bem aqui, na primeira figura, isso, ele é parecido com a panderola, é verdade, verdade, panderola mesmo, então, tem o cisto, na bandinha, por exemplo, a gente vê, toda manifestação destes sons, e quando começa a tocar, chega, enche o tempo, aquele barulho, santo, maravilhoso, claro que eu não gosto de carnaval, mas, uma coisa que eu vejo assim, que me dá uma inveja, é quando eu vejo aquelas baterias de escola de samba, você bota ali, que eles começam a tocar naquela sapucaí, quer dizer, um ambiente aberto, e eles começam a tocar aquilo, com a harmonia que tem, aquele som enche, aquele ambiente, e você, quer dizer, é impossível a pessoa ficar parada, diante daquele som, que enche o local, enche o local, imagine, uma bateria, daquela escola, louvando a Deus, uma centena de instrumentos, duas centenas de instrumentos, louvando ao Senhor, meu Deus do céu, é uma celebração poderosa, ao nome de Jesus, aquele que merece, aquele que merece, é por isso que eu fico invocado, irmãos, e os irmãos, me aguentam por isso, mas eu vou continuar falando, você vira a igreja, e chegar aqui na igreja, aí só canta a música, qual é aquela nota lá, Rio Som, qual é a nota? O chip lá, dá uma nota daquela, é só assim, não é não? Eu acho bonito, irmão, eu acho bonito, gosto de cantar algumas delas, acho bom estar dentro do louvô, algumas delas, mas tem que chegar, no começo do culto, até o final, irmão, você sai só, Jesus, 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 eu acho massa, não vou entender, acho legal, mas, meu irmão, você vê, cara, e só tem um jeito de dançar, só, você fica doidinho, acorda, pedra um pouquinho, pelo amor de Deus, não estou entendendo, irmão, não é? é igual, quando eu ia para a igreja, também, quando eu era criança, as irmãs só cantavam, Guaranha, Guaranha, é isso, não é? e eu ia dançar, parece que estava dançando, tem um outro ritmo, não sei como é que é, parecido com o tango, que os caras que cantam essas músicas de chifre, gostam demais dos ritmos, não é? Valdir, Valdir Soriano, os brega, não é? aí, aí tinha os ritmos, eu ia ficar doido na igreja, não é? o menino velho, jovem, só tinha aqueles ritmos de brega, não é? bolero, bolero, que é bonito, hoje eu aprendi a admirar, mas bem cantado, e tal, agora, uma noite toda na igreja, só de bolero, meu irmão, não dá, é complicado louvar o senhor com alegria, então, a gente, eu acho que é interessante, devido, as diferentes famílias que se reúnem, diferentes faixas etárias, o mais idoso, a criancinha, o adolescente, o jovem, a gente ter dentro da igreja, uma coisa eclética na música, vocês concordam, irmão, com isso? né? uma hora, puxa uma canção da arpa cristã, e canta uma canção da arpa cristã, né? louva ao senhor, bem-aventurado que confia, no senhor como fez Abraão, louva ao senhor, glória a Deus, né? aí, o jovenzinho vai achar assim, hum, aí ele canta, né? tal, agora, se a gente fizer o culto só de arpa cristã, todo domingo, o irmãozinho vai dizer, não, não aguento mais não, repete, a gente vai ver uma música, eu quero uma música nova, né? então, e você, traz uma música nova, irmão, vamos cantar uma música que vocês não conhecem, uma música nova, aí a igreja ensina, é desafiada a cantar uma música nova, aquilo trabalha o cérebro da gente, a vontade, vai pra casa cantando, aprendendo a música nova e tal, tudo isso, oxigena, aí, mas já pensou chegar aqui todo domingo e só ter música nova? rapaz, todo domingo aprender cinco músicas novas, rapaz, seis músicas novas, você, ah, não sei que música é essa, vou sentar aqui, não conhece a música, vai cantar uma música, que a gente conhece, quando a gente canta uma, todo mundo se sente, ninguém quer cantar a música que a gente não conhece, não é assim? Mas também cantar as mesmas músicas, rapaz, não tem uma musiquinha nova, é te louvar o Senhor, né? Entendeu? Então essa, ou então cantar tudo, lá, sabe, o cara sai daqui, o chocoto hoje foi massa, mas eu tô com uma tristeza aqui, minha amiga, me deu, ou então a gente chega aqui só cantar rock'n'roll, né? Só canta resgate, né? Oficina G3, somos como naves imperiais, a serviço, os caras vão sair tudo aqui, bicho, ei, brother, glória, valeu, bicho, regrezinho, Aí, você revelando, né? Então a minha proposta, irmãos, isso é desde o começo da igreja, que haja, que seja eclético o louvor na igreja, que o pastor Salomão Pai venha para o momento do louvor e ele consiga adorar o Senhor, porque ele vê a sua identidade sendo manifesta ali, musical, que o adolescente está começando agora e que vem do mundo ouvindo pancadão, quando ele chegar aqui tem uma música mais animada, tem uma música no ritmo de festa, de celebração, tem um palmas, tem andanças, né? e a gente tem essa maneira eclética de fazer para louvar o Senhor, até porque nós temos que usar todos os instrumentos para louvar a Deus, amém, irmão? E tinha também, vou colocar aqui, o chofá, chofá, o último instrumento, que é uma trombeta especial, era fabricado, eu sei que vocês estão pensando já aí, era fabricado a partir de um chifre encurvado de carneiro, então aquele chifre encurvado de carneiro, não era coisa reta, era coisa encurvado mesmo, ele faz mesmo que uma espiral assim, né? Produzia somente dois sons e era utilizado em cerimônias religiosas especiais e ocasiões públicas, né? Então, por exemplo, quando Davi foi ungido rei por Samuel, Samuel pegou esse chofá, pegou esse chifre de cadeira, colocou azeite e nesse azeite ele derramou sobre a carneiro, a cabeça de Davi. Não sei o que vocês estão pensando aí. Estão querendo a mente de você pensando no José Valter e pensando no chofá, né? Não tem nada a ver com outros, com o Victor. Então, o que é que você está rindo ali? Então, do chofá faz o instrumento, né? Toca lá, né? É aquela, é bonito, dentro do louvor, você tem aquele som assim do chofá, sendo, soando, é uma coisa fantástica, né? Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos! Veja o culto pra Deus. Quando alguém, quando os mais intelectuais, David, querem falar assim, rapaz, os pentecostais, promovem muito o sentimento, muito a emoção, e tarará, parará, parará, é verdade. Agora, vamos para os salmos. Nos salmos, nós vemos um Deus chamando, tocar todos esses instrumentos. Um chofá, sendo soado, você já se arrepia, bonito. O povo, agora imagina, o povo de Deus é unido para começar a louvar, o coral de Levitas, com os instrumentos de corda, com instrumentos de, de percussão, o chofá soando, e quando eram várias trombetas, tocando várias trombetas, ou trombetas de metais, ou trombetas de chifres de animais, e eles soavam juntos, aquelas trombetas, o som enchia toda a casa. Tinha emoção, não tinha emoção, não? Você sentia, sentia bater aqui, essa musicalidade, essa harmonia. Não quer emoção? O que que se fala de um Deus? Oi? Sim. Pois agora, imagina, fala assim, não de emoção, pois imagina esse Deus chamando o povo, para ficar ao pé do monte, cheio lá do monte, mandando um raio, tocando som de trombeta, de um sonido poderoso, que os homens não conseguiam ouvir, as nuvens, relâmpagos, trovões. Por que que ele foi, por que que ele manifestou isso? Porque ele queria que você sentisse, o impacto da glória dele. Sentisse, batesse seu corpo, sentisse seu corpo, tremeça. Envolvimento, corpo, alma e espírito. Quando você vem adorar, não vem só com o espírito. Quando vem adorar, não vem só com a alma. Quando vem adorar, não vem só com o corpo. Vem integral. Corpo, é o corpo que se dobra. Tem gente que adora na igreja, só com o espírito. Ele não balança nem o zaim, mano. Não mexe nem o zaim, para dizer assim, estou bem, está ótimo, Jesus, não é? Maravilhoso, não é? Como dizia a irmã Nilza, a Nilza, sei lá. Não é o zaim, cara. Pensei que é um militar, não é? Pensei que é até um militar, mas militar não é fácil. Direita, esquerda, não é? Vou ver. Louve ao Senhor, meu corpo vai louvar. Como? Levanta as mãos, bate palma. Olha, quando bate palma, o teu corpo virou um instrumento musical, dá ritmo, ajuda, né? Dobre os joelhos, abraça alguém, caminha de mãos levantadas, adora, dança, dança, irmão, dança ao Senhor. Eu não tenho jeito nenhum para dançar, mas eu gosto de dançar. Eu estou dançando para o meu Deus, para o meu rei. Estou nem fazendo parte de um grupo de dança. Então, dança para o Senhor, irmão. Louve. Por quê? Porque você nasceu de novo, porque você foi feliz, porque você é feliz, porque você é abençoado, porque esse Deus é maravilhoso. Quem passar lá fora vai dizer, rapaz, que bando de doido daquele, é o povo alegre. O que eles estão fazendo ali? Aí eles estão louvando o Deus dele. Parece que Deus deve ser muito bom. O que eles fazem do Deus dele ali? Louve ao Senhor. e com alma, emoções, sinta emoção, chore, sentimentos, pensamentos, coloque seu pensamento naquilo que você está cantando, entenda o que você está cantando, né? Pensamento, o intelecto, a letra, o jogo de palavras, a musicalidade, as aliterações ali, a forma, os paralelismos dentro da letra musical. Por isso que hoje, tem gente só na questão do espírito. Aí você vai ver o intelecto, uma vez a letra que você está cantando, tem que vir coisa com coisa, uma frase, não tem nada a ver com outra frase. São palavras soltas, o cara pegou várias palavras de várias músicas, botou numa e fez. Não tem beleza, não tem poesia, não tem uma harmonia, não tem um jogo da palavra com a própria musicalidade, com a entonação, com o ritmo. Entende? Porque não é porque tem um som de guitarra bom, e fez sucesso, é um cantor que faz sucesso, está cantando. Quem é para estar ouvindo, estão ali conversando atrás, estão ouvindo aqui a minha palavra aqui hoje, seis músicos aí, cantores. Está ouvindo? Muito bem. É uma banda musical. É uma apresentação instrumental, não é? A Débora está colocando que morou em Natal um tempo, e a igreja tinha uma banda enorme, fazer muita apresentação só instrumental. É lindo, irmãos, a música clássica é linda, a música clássica é maravilhosa. Nós, é quase que inacessível para a gente, muito difícil a gente poder ouvir, e se é difícil a gente ouvir, então é difícil a gente poder também aproveitar e saborear isso. Mas não é porque é uma coisa distante que a gente não possa aproveitar e curtir, e o trazer para louvar o Senhor com alegria. Está bom? Enquanto Durã vai se aprontando aqui para a gente louvar o Senhor, Durã, você vai puxar uma música de júbilo, para a gente cantar dançando aqui ao Senhor. Prepara aí. Olha, os 10 salmos aqui que ele vai citar mais importantes, ou mais conhecidos, né? Por exemplo, o salmo 8, que fala sobre a glória divina, a dignidade do Filho do Homem. O 22, que eu lembro de Coque, é sobre o sofrimento e a vitória do Messias, né? Poderoso, um salmo profético. O salmo 23, que você conhece também de Coque, é o salmo do pastor, né? Do bom pastor. O salmo 32, que fala sobre as minhas aventuranças e quem recebe o perdão. O 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Salmo 51, que é o salmo que Davi faz a sua confissão, porque pecou, porque adulterou, né? Confissão e arrependimento. Salmo 91 também, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 103, que é aquele salmo que todo verso vai repetindo, a misericórdia de Deus dura para sempre. Salmo 121, que Deus é o fiel guarda dos homens, né? Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmo 139, que fala que Deus é onisciente, onipotente, né? Tu me sondas e me conheces, sabes o meu coração, sabes tudo sobre mim, né? É... Esqueci. É isso aí. É a benção do salmo 139, lindíssimo. Agora, é curioso, gente, essa parte aqui, a última coluna, palavras incomuns no livro de salmos. Você vai ver no livro de salmos algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a palavra masquil, mictão e sigaiom. Você vai ver essas palavrinhas aí. Pode ser que você veja, na versão mais antiga, essas palavras. O que significa isso? São categorias diferentes de salmos e, provavelmente, indicavam que deveriam ser tocados ou cantados de um modo específico. É como se isso indicasse um certo ritmo para ser cantado ou numa certa ocasião específica para ser cantado de uma certa forma. Esses nomezinhos masquil, mictão e sigaiom, quando você vê escrito no salmo. E a outra palavrinha que você vai ver, geralmente, é a palavrinha selá. Selá. Selá, ela indica, parece indicar uma pausa no meio daquela canção. Talvez uma pausa dos instrumentos musicais, talvez uma pausa da letra e somente os instrumentos musicais tocando, né? Enquanto eles continuavam, uma se introduz com a doxologia. Então, especialmente o selá, você vai ver muito que tem, em alguns textos, tem lá, ou então alguns já vêm traduzidos. Pausa. Não é para você ler pausa, é tipo a informação da musicalidade daquele louvor. Encerrando, para os cristãos, o louvor, amar e agradecer a Deus por quem ele é e pelo que fez a nosso favor, é a característica principal do povo de Deus. Considerando que a raiz da palavra, traduzida no Antigo Testamento, como louvor, significa fazer barulho, os cristãos creem que o ato de louvar a Deus enfatiza o fato de que se ele é bom, essa verdade deve ser declarada em voz alta e em bom som. Se ele é maravilhoso, por que que eu vou cantar somente para nós? Eu vou cantar esse amor nos altos montes, eu vou cantar para todo mundo ouvir que ele é bom e vou louvar com alegria e com intrepidez. Eu falo isso, mas porque estou vendo muita gente, a musicalidade na igreja se voltando somente para esse ambiente de contrição, somente música de contrição. Até quando é uma música animada, é uma música assim, para baixo. O ritmo animado, mas a forma de cantar é uma forma para baixo. É uma forma, aparece que os olhos estão ali, olhos de peixe, sabe? Aquela coisa e tal, parece que estão chapados. Nós somos o povo da alegria, prefiro cantar Demar de Campos. Bate palmas, louvem com júbilo, louvem ao rei dos reis e cantam palmas e os instrumentos de corda e sopro e tal. O povo que quer esse negócio, Tiaguinho quer, rapaz, gosta de um técnico. É? Sinto o Renan, rapaz, chegou daqui, chegou depressivozinho, quer dizer, rapaz, você começa a parecer cantar aqui, você tem que ser mais alegre aqui, que a gente aqui é alegre. Ninguém, como é que é? Aí hoje, hoje ele aprendeu, o repertório de música animada, para você ter ideia, música animada está difícil de encontrar. É, né? Cante as músicas pentecostais, música de louvor a Deus, música de vitória, música de luta, música de conquista. e tem um momento a gente, dentro do momento de louvor, tem um momento a gente se prostrar. Você quer ver uma boa organização de música? Vamos lá. Primeira, música, música de prelúdio, que é aquela música de preparação. Vem, esta é a hora da adoração. E as pessoas estão se levantando, estão sentando, estão indo no canto, pegando o menino, preparando para cantar. É o prelúdio. Vem, então a música assim, é a música que chama, a música da arpa cristã, uma música de convite para as pessoas louvarem, vai iniciar o culto, uma música de, entendeu? Não é a música de você começar o culto cantando. Aclame ao Senhor, não, ainda é essa, santo, não, essa é a música de contemplação. Tem um momento dela, aí você fez o primeiro momento, o momento prelúdio, que é começar a chamar o povo para adorar. Começou o momento do louvor, então você puxa uma música animada, porque o povo está ainda chegando assim, preguiça, o corpo chegou do tempo, o corpo todo engessado ainda, né, tudo gelado, falta uma música animada, para quê? Para você bater palmas, para dançar, para louvar, para olhar para o outro, sorrir, criar comunicação, aí você aquece o tempo com as pessoas cantando, só que você anima e tal, aí quando você anima, quer mais, você começou a animar, você quer mais, né? Aí dá tempo para cantar uma segunda música animada? Canta animada, não dá, já canta uma de ritmo médio, aí vem um bom momento para uma música de comunhão, abraça o irmão, olha para o lado, veja isso, cumprimente, libera a palavra, a igreja se abraça, canta uma música de comunhão, de olho no olho, lendo para as pessoas, não é momento de cantar olho fechado não, é momento da gente contemplar um ao outro, é momento da gente se unir em adoração ao Senhor, aí depois vem um momento, um momento, pode vir um momento de gratidão, uma música de gratidão, pode vir um momento de louvar a Deus, uma música que canta quem Ele é, girei o Deus da minha provisão, não é, não sei quem Ele é, aí depois vem um momento de contemplação, aí aquela canção que você vai falar do que Ele é santo, de adoração, de derramar, de chorar, não é, o único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, porque aí você já foi preparado o corpo, já dançou, já pulou, a sua mente já se aqueceu em pensar nas coisas do alto, agora você está lá com espíritos pegando fogo para derramar, chorar e se prostrar na presença dEle, é quando você olha para o céu, aí você não olha para a vizinha, não pega na mão de ninguém, você está olhando para Ele, você quer ver Ele, você quer abraçá-Lo, aí depois disso aí, entra a palavra de Deus que o coração está aberto para a palavra, olha como é importante a gente entender isso,